Boa tarde, galera. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre as explicações historiográficas genéricas que falam o porquê, tenta explicar o porquê, ainda não conseguimos resolver nossos problemas e alcançar os patamares das maiores nações economicamente falando. Então, a explicação tradicional fala que os Estados Unidos, por exemplo, foi colonizado por povoamento e o Brasil por exploração, mas nem todo o território dos Estados Unidos foi colonizado através do povoamento. A explicação do porquê hoje os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo é que desde o começo da independência, os pais da pátria estadunidense investiram em políticas de dominação de outros povos mais fracos economicamente do que ele, possibilitando uma pilhagem de capital que, mais tarde, anos e anos depois, ao final da Segunda Guerra, os Estados Unidos teve o capital para emprestar para o europeu e, com isso, dar um boom no desenvolvimento industrial, mas tudo graças às políticas imperialistas que fizeram que os Estados Unidos roubassem territórios como o Novo México, o Texas, a Califórnia, há quem diga que roubou o Alasca da Rússia, comprou alguns territórios países como a Lusiana e por aí vai. Outros países também teve uma colonização meio que similar à do Brasil. Por exemplo, a Austrália foi uma prisão britânica aos inimigos do Império. É lógico que se fez universidades na Austrália, contudo, ter universidade, isso não quer dizer que a nação necessariamente vai ser desenvolvida. Haja visto o Peru, por exemplo, que foi um dos locais que teve uma das primeiras universidades na América Latina e nem por isso é um país desenvolvido, até porque foram sempre explorados como o Brasil foi. O que explica o desenvolvimento da Austrália? São as políticas de imperialismo, de dominação de outros povos da Oceania, que faz com que a Austrália, que tem apenas 100 anos de independência, se tornasse um país desenvolvido. E a China? E o que dizer do pseudo-socialismo chinês? A China cresceu graças às políticas imperialistas de dominação de povos como os tibetanos, que eles usam os tibetanos como bucha de canhão para as armas nucleares chineses. E com isso foram enriquecendo, dominando os povos mais fracos economicamente que ele e se tornando uma potência econômica, embora haja muita desigualdade no território chinês. Mas isso é outra história. E o Brasil? Sempre teve essa mentalidade colonial, de explorar, de explorar. Nunca desenvolveu uma política de dominação. Teve até oportunidade com a guerra do Paraguai, fodeu o Paraguai literalmente e não usou o Paraguai para nada, nem para pasto, para os gatos brasileiros. Eles destruíram literalmente a população paraguaia, matando 70% da população e não usaram o território para nada, segundo as lógicas do capitalismo. Isso não quer ser que eu concorde. Enfim, nunca tivemos uma mentalidade de dominação de outros povos mais fracos. Embora recentemente a coisa parece estar mudando com a vinda de artianos, cubanos e essas coisas que estão acontecendo no Brasil, com a vinda de bolivianos para trabalhar nas terceirais, entre outras coisas. Mas o Brasil sempre teve essa mentalidade de colônia. Tudo para o brasileiro, os Estados Unidos é melhor. Copiam tudo, até o que é de ruim, como por exemplo a política de bipartidareza. E no mais, fiquem todos com Deus, não se esqueçam do joinha e adicionem esse vídeo nas redes sociais e dá um joinha aí que vai ajudar muito. E falou galera!